Muito obrigado, governador Roberto Requião, pela oportunidade que me dá. Não vim preparado, porque a recomendação é clara. Vamos falar pouco e rápido. E, rapidamente, quero dizer o seguinte. Nós presidimos um grupo que é o maior grupo de fabricação de computadores no nosso país. Somos maiores do que a Dell e a HP somadas. Somos um grupo 100% nacional. Mas, como todos os que produzem computadores nesse país, grande parte dos nossos componentes são cotados em dólar. E, quando acontece com o dólar, o que está acontecendo hoje é uma situação quase que impossível de gerir uma empresa como a nossa. Na última sexta-feira, eu comentava com o governador Roberto Requião, em poucos minutos, 15 ou 20 minutos, o dólar foi a 2,62 e, em seguida, voltou para 2,40. Esses dias, governador, ganhamos uma concorrência do governo federal para fornecer 170 mil computadores durante o ano que vem. As entregas e os preços vão ocorrer durante o ano que vem. Mas eu tenho que fechar o preço hoje. Como é que eu faço a conta? Como é que isso vai acontecer? Então, quando a gente vê empresas como a Volvo demitindo 452 pessoas e dando férias coletivas, é importante lembrar que, quando o empresário da férias coletivas entendam isso como sinal que, ato contínuo, depois das férias coletivas, ele vai demitir mais um pouco. Sempre. Porque as férias coletivas não é senão uma maneira de regularizar o fluxo de caixa da empresa. Não pense que é bondade, não é. A coisa é um pouco diferente. Então, eu não sei. É claro que eu não sou partidário de câmbio fixo. Acho isso um absurdo. Acho que o câmbio flutuante foi uma conquista para o país. Mas meu pedido, minha sugestão para esse seminário é que se discutam formas alternativas de alguma previsibilidade para a variação do dólar que não seja o simples hedge que os bancos comerciais fazem. Não preciso dizer que a taxa de juros que as grandes empresas pagam, que são as menores, nos últimos meses, dobrou. Dobrou. Simplesmente dobraram. Juros mais altos. Dólar que não encontra um patamar de estabilidade. Crédito mais escasso significam necessariamente menos vendas. Menos vendas significam necessariamente menos produção. Menos produção significa necessariamente desemprego. E isso forma um ciclo que, de alguma forma, nós temos que evitar que aconteça. Não tenho a solução como eu acho que ninguém tem. Mas precisamos, sim, debater e debater muito o que fazer. Muito obrigado e felicidades a todos nesse seminário. Obrigado. 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 Obrigado.